Aosso, Jaguará, tem uns pulverizadores muito loucos na loja esperando nós, manos. Mais louco que nós não tem como, né, Fainho? Acho que não é não, hein? Não, cara, o meu nome já é louco. Cês sabem que eu já sou o que pulverizador que é, Statham. Diz pra nós. Rapaz, me falar que é uns pulverizadores jacto muito top lá, mano, com o Pimpão Pimps mandou pra nós, cara. Pimpão? Eu não sei, mas eu gosto do Pimpão. Cara, gente boa, velho. Pimpão. Gente boa. Ó, vem aqui mostrar pra rapaziada aqui. Já ouvi falar um ditado, sabe qual que é? Ah. Mais coisa boa é aipim com pão, pimpão. Pimpão. Tá, essa. Eu confesso que eu fiquei bobinando, mas tá bom. Aqui, galera, ó, o milho que eu plantei a última vez aqui, cara, ele tá 50% fertilizado, então vamos ter que fertilizar aqui, cara. Por isso que o pulverizador da jacto lá. Mano, que milho estranho ainda. Cara, eu não queria falar nada não, mas esse milho tá com uma cara de que não vai render nada, ó. Meio doente, parece. Não, mas é novinho, pô. É, também. Então vamos embora lá, então, buscar esses pulverizador aí. Ah, eu entendi que o Renan quer espigona grandona, né? O sabugão. Ah, tem que ser, né, homem? Tem que ser o sabugão grande, né? Vocês vão teleportar pra lá, vocês vão girando pra lá. Ah, eu vou teleportar, mano. Eu tô com preguiça. Ah, então também vou. Vou lá, vou lá. Ah, esse jacto aqui. Entendeu? Entira, mano. Eu lembro. Nossa. Eu lembro. Sabe o que que eu lembrei dele, mano? Recanto Mineiro. É, Recanto Mineiro, eu sou muito dele, mano. Nossa, velho. Mano, tá do jeitinho que era antes, mano. Até por dentro, velho. Não mudou nada. Só não vale pra ele ir vazio pra lá. Mano, o engraçado é o jeito que o cara tá sentado. Olha as pernas dele. Vocês olham. Ah, tá bem abertão, né? Tem que comprar. Isso aqui é fertilizante, Thay? Fertilizante? Eu acho que é, cara. Não, mano. Será que é, mano? Será? Eu acho que é. Eu tinha comprado fertilizante. Era assim. Era assim, mas tava 2% só. Não tem que comprar mais. Compre os bagulhos pra não ir. Aí. Mano, nós usou bastante esse negócio aqui lá no Recanto Mineiro, Renan. Fábio, não sei se você tava, tá? Fábio. Cara, não lembro, não. Mas eles me surrou. Eu compro e o homem me rouba os negócios aqui e eu vou pro vovó. Opa, isso era seu? Farrinho. Pois é. Da onde que você lembra desse pulverizador? Ah, eu já usei eles várias vezes, mano. Uma onde agora? Não lembro. É tanto vídeo que eu vi. Alguém exagerou na compra aí, não quer falar nada não. Quem que foi? É o da estoque. Caraca, é Fabinho. Ô, mano. Eu comprei só um ali. O cara foi lá e me deu e comprou três. Eu falei, o quê? Não, mano. Tá errado isso aí, velho. Tá louco? Você está reclamando. Vamos embora, vamos embora. Vamos fazer. Vamos embora. Bora, vamos embora. Você tá reclamando? Corrida de pulverizadora agora de Uniport. Se fosse aqueles grandão, dá pra não é passar ali em cima dos carros, né? Dá, né? Você tem que lembrar, Fainho, que é só dois... É mil... É mil cada pallet. Isso que é dois mil só, mano. Porque você comprou um monte. Ué, um monte. O pallet acho que é dois mil, mas não. Eu acho que é. É o pallet é dois mil. Não é um pallet pra cada um. Não é um pallet pra cada um. Eu já deixei de estoque guardado pra você, Renan. Você não precisa comprar depois. É, mas você comprou três, quatro, Fabinho. Eu comprei um. Nós vamos lá. E ele comprou três estarem. É bom, é importante o que importa, mano. Quando o dedo do John Deere que tá lá na fazenda, ela precisa de fertilizante líquido. É líquido? Então, dessa vez, vai passar. Vamos embora. Passa quase o que eu vou jogar. Eu quero saber que tá na minha frente. O pallet, olha o pallet aqui. Tá no doidão, galera. Caraca, esse esforizador, pô, não é um alô, escuta dois por hora, velho. Não, parece que eu tenho que passar o mesmo, além de ser a mesma velocidade. Tem dois por hora. Não quer passar, não. Tá certo, hein? Achei. Esse aqui dá pra competir com os carros, oi. O Pimpão colocou um negócio muito top nesse pulverizador. Ele aciona umas luzes bem diferenciadas ali dentro, cara. Lá vem. É, oi. Luz diferenciada? Deixa eu ver como é que liga aqui. Lá vem. Peraí que eu tô tentando lembrar aqui, cara. Nossa, que tem luz cor-de-rosa dentro. Ah, tem umas luzes muito da hora aqui, mano, dos brinquedos do Pimpão. Ah, lembrei, Fabinho. Aperta a X aí pra você ver. X. Não, X vai abrir o cano. Vai, vai achar claro mesmo. Vai dar certo ainda. Não, não tá certo. E o carro bateu no mim, ele jogou contra a cerca ali, ó. Aperta a X. Não acredito que ele acreditou nisso aí, mano. Eu tô até agora... Eu tô até agora sem acreditar que ele acreditou nisso aí, mano. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer pra cá? Tem LED mesmo? Tem não. Deixa o Renan que manja mais do GPS. Vai nesse campo aqui, Renan. Tô fazendo o campo de cá e o Fabinho joga coisa comigo aqui, ó. Porque o GPS vai ser diferente. Cadê os LED que eu queria? Não tem, ô, metrolagem. Você até agora tá procurando LED, mano. Eu não acredito. Eu não creio nisso, não, véi. Eu gosto de LED, véi. Era só pra você abrir o pulverizador no meio do negócio, mano. Ah, pra lá? Tá, caiu pra cá. Deixa eu fazer aqui. Coloca mostrar linhas aí que você acha meio que vara do meio pra cá, pra lá. Sei lá. Vira aí, se vira aí, se vira. Nossa, 21 metros, cara. 21 metros, tá errado isso aqui, não tá, não? Eu vou colocar... E... Essas árvores dando trabalho pra eu. Pimpão. Pulverizador. Eu tenho uma raiva dessas árvores. Mas tudo bem. Tô errado, cara. 90. Ovo. Será que... Acho que já... Mano, já deu tudo o negócio aqui, véi. Eu vou colocar nesse TNC aqui, vai. Pão? Vou escrever pimpão. Pão. Editar. Vai. Deixa eu ver se agora deu. Tá escrito pimpão, Fabinho. É só alinhar. Antes de passar. Pera aí. Dá a ler, galera. Dá a ler. Aí, ó. Vamos... Bora passar agora pro pulverizador aqui, ó. Preciso apertar o TX, cara. Animal, burrão. Ó, já configurou um 90 graus aí, ó. Se vocês quiserem usar. O nome tá... Só que ele ia dar o tamanho diferente por causa da estrada. O nome tá pulvo e ovo, tá? Pulvo e ovo. Ainda pior que os nomes. Por que ele tem NC lá? Quem pôs aquilo? Por que sempre tem que ter ovo no meio do nome dessas coisas, véi? Eu queria saber quem colocou que ele tem NC. Não fui eu, porque eu não acredito. Não fui eu. Acho que ele está ali mesmo que colocou. Olha, será? Foi. Também tá achando. E tem vezes que você tá meio bravo de manhã cedo, mas quer qualquer coisa. Aí eu tenho que concordar com o Vanille. Essa bar... Mano, pulverizador bacaninha, véi, de usar. É, banana. Tem banana. É legal, achei legal. Pô, esse aqui realmente parece um gafanhoto, né? O tamanho dele. Que lindo, véi. Tankzinho. Ele entra, as faltando que tá rendendo. É, tá rendendo. Vinte e poucos metros, mano. Pô, vou passar na beiradinha, assim. Fica bom pra nós saber manobrar. Vou passar, vou passar. Aí você vai indo e voltando. Eu só quero. Moverizador e Jack Tool. Jack Tool. Manitool. Manitool é marca de suspensão, véi, Manitool. Manitool é marca de implemento. Nossa, tem um tanto de coisa, cara. Tem bastante ferramenta. Tem bastante coisa que é Manitool. Ou até suspensão de bike. A minha bike é Manitool. A suspensão dela. Manitool é... Manitool é... Manitool é... Manitool é boluda. O que é que é esse? É boluda. Não tem galantinha. Bike boludita. Travou. E o bom sabe o que é que anda vinte e o pulverizador, mano. Rapidão ali. Muito top. Bom. O meu tava em 55 agora há pouco. Não sei como. Pulverizador do Pimpão, mano. Eu vou ter que voltar na... Na beiradinha ali. Vai. Vamos lá. É gostoso, né? Na beiradinha. Falando em Pimpão, mas tem que ir logo o mapa do Fazenda Paraná pra não passar por cima do Pimpão. Tá saindo o Fazenda Paraná mesmo? Não. O The Games eu acho que ele vai meio que converter lá, tá ligado? É. Mas acho que vai demorar, mano. Você vai fazer a cabeceira aqui na estrada? Eu não vou chegar até o final. Sim, sim. Peço isso aí. Uma coisa legal que a galera tava perguntando do Recanto Primeiro, galera. O Daiton tá convertendo o Recanto Primeiro já. E vai sair sim pra console, mano. Ele falou que mais pra frente vai editar. Mas não adianta que ele ia ter pressa que vai demorar, pessoal. Então não adianta nem ficar falando. É. Pro console vai demorar pra caramba, velho. E não é culpa, tipo, dos caras. É que tem que consolar, né? Isso se der pra ele enviar também, eu não sei como é que é a corrida dele, cara. Porque o Daiton, mano, que é o Cleitinho que o Fabinho fala, ele faz faculdade, cara. Talvez nem dê tempo. É bem corrido pra ele, né? É difícil, mano, mandar pra lá. Então, paciência. Mas tem possibilidade. Nossa, possibilidades. Possibilidade. Vamos lá. Carcaa. Poverizamento. Jacto. É o Jacto. É o Jacto. Já que eu uso o clamento da hora, mano. Tô uma falhona aqui, galera. Vou pegar a falha. O pulverizador é um pulverizador bacana, pessoal. É o que não é muito caro, não, mano. Tem que dar uma travada aqui agora, hein? Tá suave. Deu uma travada aqui e foi o suavidor, mano. Não sei se foi minha internet. Antes a minha também deu, mas agora não deu não. Acho que agora foi a suave. Agora tá... Tá suave também. Burrão, pulverizando sem ligar. Deixa eu voltar. Tá pulverizando, mas não tá. Tá, mas não tá. 52 km por hora. Deixa eu ver como é que tá ficando o campo agora. Talvez traga, porque salvou o jogo. Ai, gente. Não é fácil ganhar na Mega Sena e ficar milionário um dia pro outro. Não é fácil. Bora. Tá ficando certinho aqui, pelo menos. É, aqui também tá. Tô vendo o filé do boi. Tem milho aqui, vai ficar bom pra vacilagem, hein? Capaz, eu tô brincando. Vou falar com ele. Nossa, ia dar trabalho, hein, mano. Não ser que tivesse mais máquina, cara. Ia render, hein? A Carol não quer trabalhar mais. Aí teria duas coletadeiras, né? Duas sorrageiras e dois pegando. Aí a gente ia. Eu e o Stary vamos fazer 24 horas passando veneno na fazenda um vídeo, eu acredito. A Bí, vamos fazer um vídeo falando 24 horas, falando assim pra tudo? Vamos. O Renan, é que é nada? A namorada tá longe, né? Faz entre nós, né? Tá bom. Só que você sai fora. Faz entre nós, né? Não, falando assim pra tudo. Desafio. Ah, desafio. Ah, não. É isso aí. Ele tá maluco, rapaz. Tomado, Gardelão, não. Ah, você não viu o vídeo do Dudu? É. 24 horas falando sim pra tudo. É, tem que dizer sim pra tudo, Renan. É engraçado, né? É engraçado, é engraçado. A galera ia gostar, a galera ia gostar. 24 horas do Renan falando sim pra nós. O que ele fez ela entrar dentro de um freezer, dentro de uma agulha, na loja. Mas ia colocar o Renan dentro do pulverizador. Aí eu não ia cabir dentro do freezer, não. O nariz não deixa entrar. Beleza. Deixa eu falar sim pra tudo. Tá louco. Mano, eu só não entendi por que o cara tá com as pernas arregaando assim. Já tô indo metade já. Ah, tá relaxadão ali, mano. Olha, é porque o banco é baixo, vai lá pra você ver. Parece eu sentado na minha cadeira aqui, eu tô meio do mesmo jeito. Ah, eu também tô relaxadão. Não tô igual cara. Não tô igual a perna pro lado, a perna pro outro. Eu também. Eu tô igual esse cara. A outra perna sobrante também tá pro lado. Opa, qual dela? Ah, é a perna aí? Então, pra direita ou pra esquerda. Olha o que se for a perna sobrante. É porque uma perna eu tô acelerando, né? Ah, tá. Nossa, eu juro que eu pensei outra coisa. Que maldade que você... Meu Deus. Eu juro, eu juro. Eu juro. Poder comentar nada, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Tamo junto. É o quê? O que é que é isso? Manda salve pra galera do live aí, Renan. Tamo ao vivo aí, ó. Mano, eu tô tão com sono de sério, rapaziada. É nóis. Tamo junto. Falou. Fico com Deus. Fui.